Bem, estamos aqui na Luísa Queiroz, a entrada do Luísa Queiroz já estão asfaltando já ao outro lado aqui da via a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria de Infraestrutura, está realizando aqui esse trabalho, como a gente já pode observar aí nas imagens. Os trabalhadores estão aí no processo de implementação da camada asfáltica. Ao todo serão 50 ruas que vão receber melhorias nesta etapa aqui. São 13 bairros que estão recebendo essas melhorias, ao todo 50 ruas que a Prefeitura de Caxias está recuperando nesse momento. Está aí, cobertura do canal do Júlio Massilva e do portal, e do blog Panteão do Brasil. Opa, só está... O trabalho vai seguindo aqui. A gente observa que aqui também já está preparado para receber esse lado também. Já está preparado ali, até encontrar com a outra parte ali que já recebeu também a melhoria. Ou seja, o Luís Aqueiroz tendo a sua principal avenida pavimentada, dando mais conforto e também uma tranquilidade aos moradores, que antes recebiam muita poeira aqui, na realidade. Essa via tinha muita poeira. Agora, a poeira vai ficar no passado. E aí, o Luís Aqueiroz tendo a sua primeira parte ali que já está preparado para receber esse lado também. E aí, o Luís Aqueiroz tendo a sua primeira parte ali que já está preparado para receber esse lado também. E aí, o Luís Aqueiroz tendo a sua primeira parte ali que já está preparado para receber esse lado também. E aí, o Luís Aqueiroz tendo a sua primeira parte ali que já está preparado para receber esse lado também. Obrigado.